oi gente boa tarde tudo bem com vocês comigo graças a deus está tudo bem estou indo ali no supermercado estou indo ali no supermercado é um pouquinho longe mas é bom para dar uma andadinha né olha isso que coisa mais linda ainda estou aqui na bélgica nem não fui embora ainda vou provavelmente por essa semana estou indo porque estou olhando as passagens né devido não sei eu acho que devido é aquela coisa da juventude né devido àquele evento da juventude em lisboa que o papa vem gente tá um absurdo um absurdo as passagens caríssima caríssima 300 euros 200 e poucos euros caro 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 então tô esperando aparecer uma passagem né mas em conta olha olha essa casinha eu acho linda linda não sei mas e por essa semana não pode passar nem tenho que ir embora e essa também é linda gente olha eu fiquei encantada com essas casas parece casas parece casinhas de boneca né linda 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 é muito bonita o modelo é modelo de casinha de boneca mesmo não tem e o que eu acho bonito é assim olha tudo tá vendo não tem ó não tem muro é essa pelo jeito eu quero alguma coisa não tem ninguém e é muito gente é um país muito como se diz um país muito muito tranquilo porque fica as bicicleta na rua fica os carros tudo na rua não nas portas a noite se passa tem bicicleta na porta carro não tem garagem é a coisa de outro mundo mesmo eu fico encantada com isso foi isso que eu tava dizendo pra vocês tô indo aqui no supermercado né vou tava dentro de casa falei vou sair vou dar uma voltinha assim eu faço um pedacinho de vídeo pra vocês vou ali no supermercado vou comprar uma lasanha uma pizza não sei porque acordamos acordamos muito tarde então até agora ninguém almoçou né então vou vou buscar uma pizza ou uma lasanha fizer fazemos isso e pronto e assim dou uma caminhadinha né não estou estou em gigelon né na cidadezinha de gigelon e mais tarde vamos em bruxelas né e aí eu filmo tudo pra vocês eu dou uma passeadinha dá uma voltinha bruxelas e aí eu mostro pra vocês vou no centro no centro cultural né em bruxelas centro cultural é um é tipo um mercado que tem de tudo tem loja tipo shopping só que fala centro cultural né vou lá e mostro tudo pra vocês olha essa que linda gente é muito lindo ó que eu estava dizendo pra vocês olha olha esse aqui parece um palácio gente olha parece um palácio gente olha essas duas que estão fazendo que isso deve ser apartamentos que não tem cabimento isso ser só uma casa não tem até elevador mas tem olha isso pra vocês verem isso é só uma casa olha isso geralmente é uma família é homem e mulher um filho ou só o homem e a mulher é incrível a gente faz uma casa desse jeito no brasil o povo fala que é doidura olha e aqui assim é uma casa emendada na outra tipo aqui é uma casa de caixa são outra tipo usa a mesma parede é incrível olha isso é cada casinha que é tão lindo tão vai ser na casinha de boneca casinha de de brincar é muito lindo é muito lindo ai é muito bonito nossa essa é linda olha aquela ali é toda na pedra isso que é uma casa linda olhando essas casas fico imaginando imagina fazer uma casa desses modelos Que coisa linda. Ó, cheguei, gente, aqui no supermercado. Tá marcado o áudio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, eu peguei uma pizza, dessa daqui, especial, pãozinho de leite, um outro pão, cocumelos, deixa eu ver agora. Não sei se eu levo um gelado. Não sei se eu levo. Não sei se eu levo um pouco. É, um 99, tava de 2,39. As coisa aqui, tem uns que é bem mais barato que é Portugal. Não sei se eu levo. 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 Obrigado. Olha, gente, vim aqui em Bruxelas, vim aqui num shopping, o Centro Cultural, na verdade, o Centro Cultural, olhar algumas coisas, aqui a gente encontra muitas, algumas promoções, algumas coisas. Olha, gente, vim aqui em Bruxelas, vim aqui no Centro Comercial, a gente tem de tudo, de tudo, de tudo que vocês imaginarem. Muita coisa. Olha, 50% de desconto, 60%, tem muita coisa mesmo. Não sei, vou dar uma entrada aqui nessa loja pra mim ver. Vou passar aqui o terminado, mas não gostei. Dá uma olhada aqui. Não gostei, não. Tem umas coisas que vão dar. Ainda dá vontade de entrar na loja e comprar tudo que você vê na frente, né? quando você vai no shopping. Olha isso, gente. Isso pras crianças é uma diversão, né? Olha que lindo. Cadê ele? Cadê ele? Olha, gente, que lindo. Olha, gente. Olha isso. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha. 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 Olha.